No programa de hoje, vamos conversar com o deputado estadual pelo PV no Rio Grande do Norte, Hermano Moraes. Vamos conversar sobre sua atuação parlamentar e também um balanço a respeito desse novo começo de um novo governo da professora Fátima Bezerra à frente do governo do estado do Rio Grande do Norte. E também falar um pouquinho sobre as eleições do próximo ano, um pouquinho de política. Seja bem-vindo, deputado Hermano Moraes, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, Rocha, senhor Cavalho. É um prazer sempre renovado encontrá-lo mesmo à distância, ser você que continua trabalhando em favor do Rio Grande do Norte, hoje concluindo seus estudos, já em nível de doutorado, mas sempre encontrando tempo para defender aquilo que é mais interessante para o nosso estado. Nós aqui também fazendo nossa parte, enquanto Poder Legislativo, Mandato Renovado, é o nosso oitavo mandato, quatro como vereador em Natal e quatro aqui na Assembleia Legislativa. Então, ao lhe cumprimentar, eu quero cumprimentar a todos que garantem a excelente audiência desse seu programa, o Espaço Cidadão, que é divulgado de várias formas, pela BAN e outros meios de comunicação, enfim, chegando aí para o Brasil e para o mundo. Então, fica à sua disposição, já muito agradecido pelo convite. Obrigado, deputado Hermano Moraes. E eu inicio a nossa entrevista pedindo que você faça uma reflexão, segundo a sua ótica, a sua avaliação, em relação a esse início de mais um governo da professora Fátima Bezerra à frente do Rio Grande do Norte. Eu diria, Robson, que é um início muito desafiador. O Estado passa por dificuldades que já existiam, foram debeladas, de alguma maneira, com esforço muito grande. E, pelo reconhecimento popular do seu esforço, teve renovado o seu mandato, ainda no primeiro turno, na eleição do primeiro turno, uma demonstração de confiança do povo de Rio Grande do Norte. Isso porque encontrou um Estado, uma situação, do ponto de vista fiscal e financeiro, em extrema dificuldade, com dívidas acumuladas, com falta de crédito na praça, até junto com fornecedores havia um acúmulo muito grande de dívidas, de dívidas também com os servidores públicos, estaduais, algo que no primeiro governo conseguiu ser equacionado, método do seu governo. Agora se espera mais, naturalmente, mas estamos num momento difícil da nossa economia, eu falo até em nível nacional, com reflexo para a economia do Estado do Rio Grande do Norte. Nós tivemos uma perda de receita muito acentuada, não só no Rio Grande do Norte, mas em outros Estados da Federação, mas uma medida tomada do meu entendimento, a priori bem intencionada para ajudar o consumidor brasileiro na questão do combustível, especialmente, teve um reflexo muito grande na receita dos Estados. E isso foi discutido, eu tive a oportunidade, inclusive, de pronunciar sobre isso, porque sabia que com a queda de receita dos CMS teríamos reflexo para os estados e municípios, o que foi que aconteceu. Isso tem a ver com a compensação do governo federal, não é? Exatamente. Então, no ano passado, já se verificava uma perda de receita da ordem de quase meio bilhão de reais. Houve uma discussão, ainda no final de dezembro, onde, para amenizar essas perdas, enquanto o novo governo federal, o governo do presidente Lula, se instalava, pudesse estabelecer uma negociação entre os estados e o governo federal para a recomposição dessas perdas. Essa negociação foi iniciada, ela evoluiu, mas eu diria que ela ainda não foi concretizada, enquanto foi aprovada uma iniciativa, um projeto encaminhado pelo governo estadual, verificando que seria insustentável manter o estado de pé, ou seja, com a prestação de serviços e dos serviços mais essenciais, fora investimentos, que a capacidade de investimento do estado vinha acontecendo de forma paulatina, mas de forma ainda muito incipiente, mas com essa queda de receita, todo esse processo, todo esse planejamento ficou prejudicado. Então, hoje, o que temos de fato, a partir do mês de abril e de forma temporária até dezembro, é esse mecanismo onde foi instituído o aumento da alíquota de 18% para 20%, com um artigo aprovado pela Assembleia Legislativa, que tão logo se efetive, se oficialize esse entendimento com o governo federal da recomposição, deixe de ser cobrado. Então, nós estamos nessa expectativa e o governo passou a cobrar já no mês de abril, aguardando aí que o governo federal realmente defina, de uma vez por todas, de forma mais clara, como vai se dar essa restituição. A raiz de todo esse problema, deputado Hermano, começou no governo de Michel Temer, quando se criou o PPI, que é o Preço em Paridade Internacional. Mesmo tendo refinarias e produzindo petróleo aqui no Brasil, passamos a pagar pelo preço internacional e pagamos a pagar em dólar, ao invés de pagar em real e no preço nacional. Isso elevou muito o preço da gasolina e depois se utilizou como desculpa para dar lucro à acionista minoritária da Petrobras. que o combustível era caro por causa do imposto. Ora, o imposto ao longo dos anos nunca mudou. O que mudou foi esse tipo de política que disparou o preço, chegou a ter gasolina no país e no Rio Grande do Norte a R$ 8,50, quase R$ 9,00. E aí, o presidente Bolsonaro manteve isso e a gente espera, que pelo menos é esse compromisso, de que com o governo Lula, se volte a baixar o preço do combustível, voltando, como era antes, à política que a gente pague pelo combustível brasileiro com preço em real e com preço nacional, porque nós temos aqui a fabricação. A gente espera que realmente isso aconteça e está se apontando nesse caminho. E aí, eu queria lhe perguntar sobre um outro aspecto, de que maneira sua atuação parlamentar também tem contribuído, deputado Hermano, nessa tentativa de reconstrução do Estado do Rio Grande do Norte. Olha, nós estamos na base de apoio da governadora Fátima Bezerra e entendemos que todo um esforço está acontecendo e de forma continuada. diante dessa realidade que tem que ser enfrentada e está sendo enfrentada, nós esperamos que evoluam esses entendimentos com o governo federal, que também tem seus percáuticos, suas dificuldades. Esperamos, inclusive, que o governo consiga avançar com as medidas que vêm negociando com o governo federal, inclusive a aguardada reforma tributária para tornar mais justa a distribuição de recursos entre a União e os Estados da Federação, mas nós sabemos que isso leva algum tempo. Mas, ainda sobre essa questão que gerou essa crise, ainda no governo Bolsonaro, onde houve aquela queda do preço, favorecendo, no primeiro momento, o consumidor, mas provocando a desorganização financeira dos estados e municípios. Mas é importante dizer que, inclusive, o nosso Estado é produtor também de petróleo, gás, mas, mesmo assim, somos penalizados também. Então, nós estamos na expectativa. Essa discussão vem acontecendo na Assembleia. Nós introduzimos esse mecanismo, a Assembleia introduziu esse mecanismo no projeto original, tornando temporário, apenas para o exercício de 2023, no período de abril a dezembro, mas esperando também que seja concluída essa negociação de forma satisfatória, e, assim, suspenso esse aumento temporário da incidência do ICMS, assim, amenizando e tornando, vamos dizer, sustentável o governo que está com outras medidas também, no sentido de equacionar internamente também e até aumentar a receita do trabalho feito pela Secretaria de Tributação e outras medidas que vêm sendo tomadas, ao passo em que busca também tornar factível e real investimentos vindo de outros estados da federação e de outras partes do mundo. A governadora esteve recentemente na comitiva do presidente Lula na China, onde esteve, na China, em 2019, tratando já dessas possibilidades de investimentos, inclusive naquilo que hoje nós percebemos como o melhor caminho, mais fácil, de maior potencial, que são exatamente os investimentos em energias renováveis, que é algo que está como ponto primeiro na pauta internacional. E o Rio Grande do Norte se destaca nisso. Além do potencial de geração de emprego e renda, não é? Exatamente, por consequência, mas o Rio Grande do Norte, que já é produtor de petróleo e gás, energia fóssil, agora tem já consolidada a posição como o maior produtor de energia eólica e já um dos maiores em energia solar. E, já sendo esse grande produtor onshore, com a possibilidade e um potencial único, segundo os estudiosos, é da produção off-shore, com a possibilidade de duplicar aquilo que já é produzido no Rio Grande do Norte. Ou seja, na prática, do mesmo jeito que a gente vê aquelas torres, do mesmo jeito que a gente vê, para quem não sabe a diferença, do mesmo jeito que a gente vê aquelas torres, aqueles cataventos em terra, o Rio Grande do Norte também vai ter, na sua costa de mar, vai ter também a implantação daqueles cataventos para gerar energia. E esse encontro só é muito favorável. Estudos já foram feitos, então esses investimentos estão chegando. É bom que eles cheguem o quanto antes para que o Rio Grande do Norte, como nós esperamos, viva ainda nesses quatro anos um novo momento na sua economia. Então, esse trabalho vem sendo feito também pelo governo do Estado. A Assembleia tem acompanhado esse trabalho, mas eu diria que é o caminho mais rápido para garantir ao Rio Grande do Norte um novo momento econômico, com a consequente geração de oportunidade, de emprego, de renda, e um novo aumento, por conseguinte, da nossa economia. Deputado estadual Armando Moraes, qual você deseja que seja a marca desse seu novo mandato na Assembleia Legislativa? Nós temos continuado um trabalho que tem sido marca na nossa presença na atuação pública através da política, de trabalhar no campo social, continuando a nossa luta, defesa dos direitos das crianças, dos adolescentes, mas temos dedicado muito também à questão do desenvolvimento. Estamos propondo, por exemplo, agora em janeiro que será instalada uma frente parlamentar em defesa também de iniciativas na área da ciência, da tecnologia, da inovação, que possam favorecer o melhor desempenho público, ou seja, da marca iniciativa pública, e também favorecer aos investimentos aqueles que empreendem, que geram emprego e renda. Então, nós precisamos modernizar essa marca. Então, agora, no início de junho, nós estaremos instalando e envolvendo todos os segmentos, apresentando projetos, estimulando esses investimentos que já estão acontecendo, inclusive, no Rio Grande do Norte. Temos um projeto fabuloso, que é o Centro de Tecnologia lá de Macaíba, que é na frente da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mas com vários parceiros, inclusive o governo do Estado, mas com participação de bancos, de investidores, no sentido de dotar o Rio Grande do Norte melhores condições, inclusive, para viver esse novo momento das energias renováveis e outros investimentos que estão chegando ou por chegar no Rio Grande do Norte. Então, nós estamos com essa visão de futuro e pretendemos imprimir também essa marca, ajudando nesse esforço conjunto para que o Rio Grande do Norte, a partir das suas potencialidades, embora sejam um dos estados de menor território, é um dos que têm o maior potencial energético do Brasil. nós temos um grande potencial mineral, como já disse, temos o gás, o petróleo ainda, e aí chegando os parceiros privados que estão investindo no Rio Grande do Norte e temos essa escalada com esses investimentos, muitos projetos já em ensinamento, outros já pré-aprovados e o porto, o porto que será edificado lá no município de Caissara do Norte, a partir de um estudo elaborado pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a pedido e contratado pelo governo do estado, que apontou aquela região como um melhor local, porque carecemos também desse investimento, o porto natal é muito limitado e nós teremos esse porto que vai favorecer inclusive a agricultura, a fruticultura, o pescado e também uma estrutura também na questão de energias renováveis. Então, esse porto é fundamental. soube da governadora que um dos principais motivos da sua ida agora à China foi exatamente para avançar nas negociações com o governo chinês que poderá, que demonstrou interesse fazer investimento no Rio Grande do Norte, seja com recursos próprios do governo chinês, seja também por intermédio da iniciativa privada chinesa e agora nós temos também o Banco dos BRICS e agora temos também o Banco dos BRICS presidido pela ex-presidente Dilma Rousseff, que é uma outra fonte de financiamento e investimentos que pode beneficiar o Brasil. Nós esperamos, com essa parceria que tem hoje o governo do Estado com o mandato renovado da governadora, a fato de dizer que é do Partido dos Trabalhadores, com o governo federal que é na frente do presidente Lula, do Partido dos Trabalhadores, havendo essa sintonia que esses investimentos em infraestrutura sejam, de fato, aplicados ao Rio do Norte, favorecendo o Brasil, porque nós estamos tratando aqui de investimentos estratégicos para o desenvolvimento do Brasil. Então, nós estamos, assim, com muita fé, com muita esperança que esse esforço conjunto, essa sintonia entre o governo do Estado e o governo federal, juntamente com a iniciativa privada, possam decolar esse momento novo e ajudar a decolar esse momento novo da economia do nosso Estado. Muito bem. Quero agradecer a participação do deputado estadual Hermano Moraes do Partido Verde no nosso programa. Seja sempre bem-vindo e deixe o momento final para as suas despedidas junto a todos aqueles e aquelas que nos acompanham. Eu não quero agradecer, eu não poderia deixar também de citar um outro grande potencial desse Estado, que é uma realidade, mas precisa de um olhar ainda mais efetivo do governo do Estado, que sempre está preocupado também, que é o nosso turismo, a indústria do turismo, diante da capacidade já instalada que nós temos, mas precisando de mais investimentos de mais infraestrutura para que nós possamos retomar momentos melhores do turismo no Rio Grande do Norte. Então, nós estamos atentos também a essa questão, nós participamos da Frente Parlamentar em Defesa do Turismo da Assembleia Legislativa e acreditamos que podemos evoluir mais e, inclusive, dedicando mais recursos em infraestrutura, infraestrutura, em segurança pública e também atraindo novos investimentos, numa relação melhor, inclusive, com a aviação que opera no Rio Grande do Norte, onde precisamos melhorar o preço de passagem, presença de mais voos para que o Rio Grande do Norte e que também conta com as suas belezas naturais e a hospitalidade do seu povo possa também transformar em bons negócios, favorecendo o nosso Estado e, assim, ajudando ainda mais no processo de desenvolvimento. Então, queria lhe agradecer, agradecer a todos que nos acompanham e dizer que nós continuamos aqui com toda a responsabilidade que o nosso mandato requer, procurando de forma proativa, buscar através de projetos, de ideias, da defesa, assim, sempre efetiva do desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Nos próximos quatro anos, temos aí já o Rio Grande do Norte bem melhor e mais desenvolvido. Parabéns a você pelo trabalho incansável que realiza há tanto tempo em fazer o nosso Estado. Muito obrigado, um abraço, Robson, sucesso sempre para você. Obrigado, completamos 20 anos em março, né? É uma luta grande. Obrigado, deputado. Obrigado, deputado.